Olá amigos! Agora estamos com o Quim, mas não é o Quim Barreiros, é melhor ainda... Olá! Olá, Valdos! Aqui com o Quim Barreiros, da Relâmpia Jano, ele está aqui, vamos cantar uma grande moda! Escutar! Más pau diga! Olá, gente! Olá! Chora, 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 Margaria Brinha Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.